A TV Ambiental também está na luta contra o coronavírus, por isso a melhor arma contra a pandemia que se instalou no mundo todo é a prevenção. Atenção para as dicas da TV Ambiental. Lave as mãos com água e sabão ou sabonete sempre que possível. Use álcool em gel 70. Cubra boca e nariz ao espirrar ou tossir. Evite aglomerações. Mantenha ambientes ventilados. Evite cumprimentos com contato físico. Não compartilhe objetos pessoais. E uma última dica. Em caso de sintomas leves que são semelhantes a uma gripe, o recomendado é fazer isolamento domiciliar. Apenas procure atendimento médico, pessoas com agravamento dos sintomas, como febre persistente e dificuldade respiratória. TV Ambiental. A TV que te reconecta. A TV que te reconecta.